Um terço, né, pra gente rezar. Não. Um homem, ele foi preso em Lavras após descumprir medida protetiva contra a ex-companheira. Ele teria ido até o trabalho dela. Oxente, põe no ar. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na cidade de Lavras. As investigações começaram em maio deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi até o local. De trabalho da ex-companheira, de 39 anos. Os policiais ainda informaram que o homem já foi preso outras vezes por descumprir medida protetiva. É, Guto Moreira. É, meu companheirinho Guto Moreira. É, meu filho. Eu vou dizer pra você que tá acompanhando aqui o Alterosa Alerta. Descumpriu a...